Conjunto Júlio Almeida, a cidade Etimon, o estado El Maranhão e aqui aconteceu um tiroteio, foi balas para todos os lados e uma das balas atingiu exatamente uma garota de apenas 6 anos de idade. Olha aqui, a garota é essa aqui, ela ainda está com a bala alojada. Tudo aconteceu quando ela saia exatamente dessa merceira aqui, foi fazer uma compra, a mãe disse vá até ali comprar um sal, quando a garota saia com o sal na mão, foi atingida exatamente aqui, nesse ponto. Olha mãe, realmente é muito triste para uma mãe. É muito triste, velho, menino, ver minha filha colada aí no chão, toda melada de sangue, Hoje está fazendo 17 dias que ela foi atingida, no dia 20 de outubro. Vem minha filha, daí que ela caiu aqui e daqui, ela entrou no marido. Era muita bala. Muita bala, foi 10 tiros. E aqui é quase todos os dias. Todo dia aqui tem roubo, aqui tem morte, aqui tem tudo. E ela está aí caminhando com dificuldades, manca ainda da perna, até porque a bala está alojada. E ela está à procura de saúde para a filha. Eu conversava com a dona desse estabelecimento aí, ela não quis gravar entrevista, mas disse, Olha, Tony, tenho uma moto, mas não posso mais sair de casa, porque aqui assalto todos os dias. Quer dizer, a pessoa tem um transporte, mas não pode usar. E as pessoas que moram aqui estão pedindo segurança, porque tiroteio todos os dias. A triste história desta mãe, que tem uma garota de apenas 6 anos, atingida com a bala. E a bala está ainda alojada na virilha desta criança, aqui no Júlio Ameda. Na lente e toda tela da TV Antena. 10!